E agora as informações do esporte com ele, Rafael Sanches. Boa tarde, Rafa. Boa tarde, Cid. Pra você e pra todo mundo que tá com a gente. Marcio Fernandes já chegou à Londrina, né? O novo técnico do Londrina. Deve ter a primeira atividade com o grupo agora à tarde, Cid. E já não vai ter esse cidadão aqui, ó. Adenilson. Vazou, Cid. Foi embora? Ele recebeu uma proposta dos Emirados Árabes. Ah, ia, né? Aí, imagina que aquele linha lá ia ser boa, né? Aquele linha vai ser boa, né? Mas ele é bom jogador. Ele não ia demorar muito pra ele receber uma proposta. Ah, com certeza. É bom jogador, Cid. Teve alguns jogos em que ele também não fez o que se espera dele, né? Mas é um bom jogador, né? E também um mandorinha sozinho não faz verão, né? Como diz o nosso ditado popular. E ele, inclusive, já tá oficializado pelo Londrina, oficializada a saída dele. Ele mandou até um vídeo explicando como é que foi a proposta e explicando como é que foi essa saída do Londrina. Gostaria, primeiramente, de agradecer ao clube pela foto que você abriu aqui pra mim. Pela oportunidade que eles me deram. Recebi uma proposta, vim ao clube, solicitei minha rescisão. Não teve valores nenhum envolvido. Estou com minha cabeça focada no novo ciclo. E agradeço a todos pela oportunidade que me deram. Um abraço.